Música Na manhã desta quarta-feira, 17 de fevereiro, a Polícia Militar de Guaxupé recebeu ligações de que dois homens haviam invadido uma casa na cidade de Guaxupé. Diante das informações, dois menores foram localizados e todos os objetos roubados foram recuperados. Recebemos a informação de que uma residência no Parque das Orquídeas havia sido invadida por 0,2 pessoas. E diante dessas informações, as viaturas de turno deslocou para aquele local onde, numa ação rápida, os autores, melhor dizendo, menores em fratores, foram surpreendidos em flagrante na ação delituosa. Por uma questão de preservar a integridade das pessoas, eu não vou fornecer o endereço nem o proprietário, mas é uma casa na Alameda das Hortências, no Parque das Orquídeas, toda provida de cerca elétrica, portões vasculantes. Mesmo assim, eles conseguiram violar com um artefato caseiro, feito com um garfo de cozinha. Depois o telespectador pode conferir a imagem, como é muito simples fazer esse artefato. Adentraram ao interior da residência com toda facilidade, sem nenhum problema, de onde subtraíram os produtos que estão aparecendo aí nas imagens. Uma grande quantidade de produtos, que ainda desnecessário seria pontuar aqui, devido a grande quantidade, mas pelas imagens aí o telespectador pode ver a quantidade de produtos subtraídos. Mas, quando eles saíram, eles foram surpreendidos pelas equipes da Polícia Militar que estavam no local, sendo apreendidos em flagrante por serem menores de idade, infelizmente, que sabem muito bem que não sofrem os rigores que sofrem um apenado por maior de 18 anos, por isso que eles procedem dessa forma, com toda a ousadia, e foram conduzidos aqui até a delegacia, onde se encontra a disposição da autoridade competente. E dentro de pouco tempo aí, estarão novamente na sua? Infelizmente, né? A gente faz a parte da gente, a autoridade policial também, mas essas brechas que a lei deixa aí, e eles também têm a plena ciência de que eles não sofrem o rigor que sofrem, o maior de 18 anos. Legenda Adriana Zanotto